Música PNTL se recruta membro Polícia Fon Atosrua e a Fulan Março Comandante Geral PNTL e Comissário Geral Enrique da Costa Hateten e a Fulan Março tinangne PNTL se real recrutamento para membro Polícia Fon Atosrua Para 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 Polícia Fon Atosrua Comandante Geral PNTL ne Membro Polícia Nasional Timor Leste nebeda daun ne Halaw servis uefetibu hamutuk Rihan Hatresin No Membro Polícia nebe Lakono na vida Atosida Ron Resinen Mabila surah Membro Sida nebe Homo Rasko Permanenti João Carlos Tomas Suarez, ZMN